Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Hélia Ribeiro e estou trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal Oi meus amores, eu acabei de chegar no mercado eu tinha ido no mercado lá comprar umas coisinhas pra me fazer um almoço que me deu vontade de comer nhoque com carne moída e eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei ó, eu comprei lá no mercado nhoque de batata 500 gramas deu 8,50 comprei esse creme de leite aqui, que eu nunca vi essa marca, mas eu peguei mesmo assim que não tinha outro 3,90 e peguei um molho de tomate também fujine, que eu adoro peguei uma cebola deu 1,22 e peguei carne moída, que deu 14,30 ó, deu bastante até carne moída ó, já botei a água ferver aqui pra mim botar o nhoque arrozinho não vou fazer, porque aqui já tem arrozinho de de ontem a noite que eu fiz não vou precisar fazer arrozinho então hoje só vou esperar ferver aqui, me botar o nhoque e vou fazer o molho depois eu vou deixar mí nécessaire três dois dois três dois dois Obrigado. Vou colocar só meia cebola mesmo. Já coloquei esse bolo aqui para fritar, coloquei meia cebola, vou colocar a carne moída, creme de leite e molho de tomate, só isso mesmo. Meus amores, ontem eu fui na praia com a minha família, me queimei todinha, me queimei todinha aqui também, me queimei, está tudo vermelho, e eu esqueci de passar protetor solar, então para quê? Não consegui nem dormir a noite, foi um perrengue para mim dormir. E arde, né, está até agora ardendo. Tinha que ser eu mesmo, né. Já cozinhou, vou botar agora o creme de leite. Vou colocar toda essa caixinha aqui mesmo. Espero que esse creme de leite seja bom, né, nunca comprei ele, primeira vez. Vou deixar agora o muro engrossar aqui, e depois vou vir aqui e despejar o nhoque. E era isso. Ó, o nhoque está aqui já, escorri ali a água dele, deixei aqui um pouquinho. Olha, está molhudo. Hum, molhudo. Vocês não sabem o cheiro que está aqui. O cheiro delicioso que está aqui. Pena que não dá para transmitir o cheiro aí para vocês, né, pela tela. Então, o cheiro é muito gostoso. Está pronto, então, olha como ficou. Agora vou almoçar, vou chamar o maridão também para vir aqui almoçar. Ah, que delícia, olha só. Vocês também estão com água na boca aí, hein, igual eu. Hum, delícia. Olha meu pratão, que delícia. Faltou só uma saladinha mesmo, né, para acompanhar aqui. Mas é isso, então, meu almoço. Hoje a gente acordou tarde, a gente acordou umas 10 horas, daí fomos tomar café também tarde. Por isso que a gente vai almoçar tarde hoje. Já são duas e meia. Agora que nós vamos almoçar. Tá bom? Agora que deu a fome, então eu fiz. E vamos almoçar agora. Almocei já, estava uma delícia. Agora eu estou aqui deitada no sofá assistindo novela. Eu amo essa novela. Eu já lavei a loucinha já do almoço, né. E agora está mais tarde, como eu falei, né. Agora eu vou acabar aguardando a loucinha, tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Já dobrei as roupinhas Que eu recolhi ali na rua Ó, dobrei tudo dobradinho Agora vou guardar elas Meus amores, já deu a noite Agora a gente vai fazer um lanchinho Ó, o nosso lanchinho vai ser Hambúrguer Queijo Alface Ovos Também comprei ketchup Maionese E mostarda Já tinha aqui E pãozinho Então vou preparar agora o nosso Lanchinho agora da noite Que vai ser a nossa janta Então quando eu vou fritando o hambúrguer ali O Victor vai descascando os pão E botando maionese, ketchup, mostarda Tá bom? Boa noite pessoal Tudo bem? Vou cortar os pãozinhos agora Tá bem escuro, né? Tá prendo ou não? Tchau 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 Amores, ficou pronto o nosso lanchinho da noite, né? Sim Que vai ser a nossa janta Ó, o Victor me ajudou a fazer, né? Então nós vamos comer agora, tá bom? Tchau Então, meus amores Acabamos de lanchar como vocês viram ali, né? Agora nós viemos aqui deitar, né? Sim Tamo aqui na cama já Tava muito bom o lanchinho Tu gostou, amor? Sim, gostei Tá muito bom Tá muito bom mesmo, galera Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado então do vídeo Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo Se inscrever Se inscrever aqui no canal Se você é novo e ainda não é inscrito Corra para se inscrever Para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Então foi isso o vídeo Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau